Olá, eu de novo na minha cozinha com mais receita prática fácil e saudável para o nosso dia a dia. E se você está procurando uma receita fácil, saudável, pois então, essa receita é para você. Uma salada que nem precisa de carne, gente. Super fácil, deliciosa, completa, saudável. Uma salada de quinoa com legumes, colorida, deliciosa, super fácil de fazer. Uma salada que vai poupar o seu tempo na cozinha. É uma refeição nutritiva e você vai se beneficiar de muitos benefícios que tem nos ingredientes dessa salada. A quinoa também tem baixo índice glicêmico e é muito útil para as pessoas que têm diabetes. Então, essa receita é fácil e ainda com tantos benefícios. Então, bora lá e vamos botar a mão na massa e fazer essa delícia de receita. Sem contar que ajuda para você que está com uma dieta aí de emagrecer, né? Você que está chegando no canal e ainda não é inscrito, aproveita, gente. Seja muito bem-vindo e já ativa o sininho aí. Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like. Vou ficar muito feliz com a sua participação. Compartilhe também esse vídeo com pessoas que gostam de receitas práticas, receitas fáceis e receitas saudáveis. Ah, você também que já é inscrito. Não esqueça de deixar o seu joinha, não custa nada, né? E aí, ó, clicar no joinha, deixa o seu joinha aí e comenta também o que está achando desse vídeo, tá bom? Então, deixa de conversa aí. Vamos botar a mão na massa e preparar essa delícia de salada de quinoa, bem colorida, super fácil, não precisa de carne. Uma saladinha e aquele arrozinho integral, ó, tudo de bom. Então, bora lá. Os ingredientes principais da nossa receita, nós temos aqui, ó, a farinha de quinoa, a quinoa, não é a farinha, gente. É o grãozinho de quinoa, ó. E pra você que não sabe onde comprar, você pode comprar em casa de produtos naturais, em mercados também você acha, tá? E a diferença é que em casa de produtos naturais você compra aquilo, a porção que você desejar. Em mercado você já compra aquela quantidade em pacotinhos fechados, tá bom? Nós temos aqui tomate fatiadinho, nós temos queijo meia cura picadinho também, nós temos pimentão amarelo, cebola roxa fatiada, ó, bem fininho. Eu já mostrei aqui no canal o aparelho que eu uso pra cortar o fatiador. Nós temos suco de limão, eu estou usando aqui, você pode falar, nossa, mas o limão amarelinho é aquele limão que muitos falam, limão galego, limão ferrugem, tá? Mas você pode estar usando limão taiti, eu tô usando esse, porque é o que eu tenho. Nós temos aqui pepino, também fatiadinho, tá? Eu já, eu fatiei ele um pouquinho mais grossinho, né? Nós temos azeitona roxa e nós temos azeite. Estava faltando aqui, gente, o sal. Eu estou usando aqui, ó, sal de ervas. Tem receita no canal desse sal de ervas, um super tempero pra você colocar nas suas saladas, nas suas refeições, tá bom? É um super tempero, tá? E você não precisa de usar aquele sal, ah, pra salgar a comida. Esse é um sal bem temperadinho. O próximo passo da nossa receita é colocar essa quinoa em água fervente. Nós vamos dar uma cozida nela, tá bom? Então, vamos lá e pro próximo passo. Gente, antes de colocar ela lá na água fervendo, nós vamos lavar. Eu vou despejar ela numa peneirinha e vou lavar em água corrente, tá? Depois que nós vamos colocar ela na água fervendo. A água já está fervendo, olha, já lavei, escorri bem a água. Agora, ó, nós vamos colocar aqui e vamos deixar cozinhar por aproximadamente uns dois minutinhos. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, ó, vou mostrar bem de pertinho. Aqui ela já está no ponto. Eu falei dois minutinhos, gente, mas é de dez a quinze minutinhos pra ela ficar cozida pra fazermos a salada. A não ser que você for fazer pra comer substituindo o arroz ou o macarrão, você pode deixar um pouquinho mais também e aí a quantidade de água também é menor, tá? A quantidade de água é como se você fosse fazer um arroz, tipo, pra uma xícara de grão de quinoa, duas xícaras de água, tá bom? Mas aqui é pra salada, eu coloquei mais quantidade de água e ela já está no ponto. Outra dica também que eu vou dar pra vocês é a questão de lavar. Antes de colocar ela pra ferver, o ideal é lavar, tá? Porque senão, eu já desliguei o fogo, porque senão ela deixa um amargo, tá? Ela fica um pouquinho amargo se você não lavar. Então, deve lavar antes de colocar pra ferver. Sempre faça isso. Agora eu vou escorrer essa água em água corrente, tá? Na mesma peneirinha, eu vou despejar essa quinoa e vou lavar em água corrente pra nós prepararmos a nossa salada. Agora aqui na panela, eu vou despejar o azeite. Aí você vai falar, é salada, você tá colocando o azeite aqui no fogo. Eu vou colocar também alho. Eu tenho alho triturado. Vou só dar uma douradinha no alho. Vou dar uma murchadinha numa porção de cebola. Vou adicionar aqui também. Adicionei o sal de alho, já desliguei o fogo. Não é pra dourar, é só dar uma murchadinha na cebola e pronto. Agora vamos montar a nossa salada. Olha só, nós já temos aqui um grãozinho de quinoa. Olha só como que ele fica, ó. Tá vendo só? Agora nós vamos misturar aqui todos os ingredientes. Vamos começar colocando aqui o azeite, né? Que já foi... Já coloquei o azeite aqui com alho. E com a cebola. Prontinho. Agora nós vamos adicionando os ingredientes. O pimentão amarelo. O tomate. Eu coloquei bem... Tudo fatiadinho de comprido. A azeitona roxa. Mais cebola fatiadinha. Cebola cru, tá, gente? Eu cortei ela bem fininha, deu pra ver, né? E aqui, por último, o pepino também fatiadinho. Agora nós vamos misturar isso aqui. Vai ficar lindona e bem nutritiva a nossa salada. A quinoa pelo arroz e o macarrão e o arroz pela farinha, pela quinoa. A quinoa em grão, você pode fazer saladas assim como essa. E é super saudável, bem nutritivo. Não esqueça, gente, de apurar o sal. Eu apurei o sal aqui na minha. É necessário colocar um pouquinho mais de sal. Eu tô usando sal rosa aqui, tá? Agora que já é o suficiente pra mim. Nós vamos temperar agora também com suco de limão. Não vou usar todo, vou usar uma parte só. Prontinho. Agora eu vou adicionar uma porção. E já vou colocar no refratário onde vai ser servido. Já coloquei uma folha de alface pra decorar, pra ficar bem lindona a nossa salada. E agora, ó, é arrumar aqui. O refratário. Então, salada prontinha pra ser servida. É hora de degustar essa delícia. E eu vou mostrar ela no prato pra vocês. Substitui o macarrão, tá? E ajuda também no emagrecimento. Tudo de bom, não é mesmo? Eu vou ficar por aqui, ó. Beijo pra você que ficou até o final do vídeo. Gratidão a você que ficou aqui. E compartilha também essa receita. Deixe o seu like, seu joinha. Não esqueça de deixar o seu joinha aí. Comenta o que você achou dessa receita. Dessa delícia de receita. Comenta aí embaixo também. Qual é a próxima salada que você gostaria que eu fizesse? Porque nós estamos numa série de saladas. Se você olhar aí a playlist aí do canal, você vai ver que tem muitas saladas deliciosas, saudáveis. Que ajudam na sua saúde. E ajudam no emagrecimento. Beijo e até o próximo vídeo. Tudo de bom. Nem preciso de carne. Saudável. Passo de fazer. Prática. E deliciosa. Beijo. Prática. 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 A CIDADE NO BRASIL